Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos aqui ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos falar de vagas, né? Todas essas vagas que eu vou falar aqui nesse vídeo aí pra vocês, elas são da área da saúde, são para trabalho em hospitais. São vagas que farão parte da ação de quinta-feira, quinta-feira agora, né? A gente só está resolvendo se todas elas serão com entrevistas presenciais, se cabe no espaço, que são 256 pessoas no total, né? Fora as outras vagas que já estavam marcadas para quinta-feira, ou se vai ser uma parte presencial e outra parte online, isso a gente está resolvendo. Lembramos que você pode se candidatar em quantas vagas você quiser e ser encaminhado a várias vagas diferentes, o que não pode é entrevista na mesma data, no mesmo dia, no mesmo horário. Lembramos que os encaminhamentos destas vagas serão enviados na quarta-feira, às sete da noite, para os candidatos selecionados, que são aqueles que estão dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. O total dessas vagas são 256. Nós já falamos em um vídeo uma determinada quantidade referente a estas vagas e agora, neste vídeo, falaremos o restante. A soma são 256 vagas. Eu peço que você deixe aí, neste vídeo, o seu like, para que a gente possa ver que você está interagindo conosco, né? E, antes de falarmos das vagas, deixa eu dar aquele nosso aviso para aqueles que podem, para aqueles que podem ajudar, se puder, ajude, né? Se você puder, ajude. Ou seja, um amigo colaborador, ou seja, um amigo da ação de trabalho. Aqui embaixo tem a nossa chave de acesso ao PIX, tem todas as informações necessárias e lá no nosso WhatsApp já tem voluntário lá para acolher o amigo colaborador, ou amigo da ação de trabalho. Lembrando que o amigo da ação de trabalho é aquele que a gente encaminha para até três entrevistas ao longo da semana, três entrevistas diferentes. Então, agora, preste atenção para que você tenha acesso aí a todas as informações necessárias. Lembrando que essas vagas aqui são todas da área da saúde para trabalhar em hospitais no Rio de Janeiro. Então, vamos lá, pessoal. Oportunidade para recepção na emergência. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo, pelo menos. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para trabalho na recepção, SADT. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há experiência anterior na função. Não há necessidade de experiência formal. Oportunidade para trabalho na recepção social do hospital. É aquela principal, né? Logo na entrada. É que tem até a maior quantidade de vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para recepção no day clinic. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para técnico em segurança do trabalho. Tem que ter o curso técnico e tem que estar com o seu registro em dia. E experiência anterior na função. O estágio conta como experiência. É o estágio supervisionado, tá? Oportunidades para maqueiros. Uma quantidade razoável de vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino fundamental completo. E experiência anterior na função. Se não tiver experiência, mas tiver o curso de qualificação, aquele que a FaiTech dá, né? Serve. Oportunidade para nutrição clínica. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o nível superior em nutrição. E experiência anterior na função. Oportunidade para nutrição e produção. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o nível superior completo na área e experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Aqui o auxiliar de serviços gerais tem para várias escalas diferentes de trabalho. Oportunidade para auxiliar de cozinha. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência, tem que gostar de trabalhar em cozinha. O auxiliar de serviços gerais e o auxiliar de cozinha são uma quantidade bem razoável de vagas. Falar aqui a próxima vaga é o OPME, ciclo receita. Você sabe o que é esse profissional? O OPME é aquele que vai fazer a parte da gestão de órteses, próteses e materiais especiais nos hospitais. Então tem que ter o nível superior e experiência anterior na função. Essas são as vagas desse vídeo. Você viu que é muita vaga interessante. Esse total, esse vídeo mais o outro, dão 256 oportunidades no total. Então como é que você vai fazer a sua inscrição? Pessoal, olha, esse ano não vai ter mais essa quantidade de vagas para hospitais não. Vai aparecer uma ou outra vaga, mas a quantidade grande é essa. Então como é que você vai fazer? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que está escrito ali. Inscrições e tem um link. Você vai clicar no link e vai abrir um formulário para cadastro. Muita atenção quando você for preencher esse cadastro. Principalmente você que está fazendo a sua inscrição neste momento através do seu aparelho celular. O aparelho celular, ele tem o chamado teclado inteligente, onde você digita uma coisa e ele coloca outra. Então tem que ter muita atenção com relação a isso. Então antes de nos enviar o seu cadastro, faça aquela revisão geral de tudo que você digitou. Se tiver tudo ok, você aperte o botão de enviar, ele vai vir para cá. Seu formulário virá para cá. E aí os nossos voluntários e voluntárias do setor de encaminhamentos, que são profissionais de recursos humanos, agora tem até estagiários lá também, são quatro, vão verificar se você está dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Estando tudo ok, você receberá o encaminhamento na quarta-feira às 19h, que essas entrevistas serão na quinta. Entrevistas direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Mais uma vez eu falo para você preencher esse cadastro com muita calma, muita paciência, muita atenção. Enquanto essas vagas não estiverem sido completadas na sua totalidade, a gente vai estar divulgando esses dois vídeos aí com essas vagas da área da saúde. A partir do momento que elas completarem, aí a gente retira os vídeos de divulgação. Se você tiver alguma dúvida, você manda lá para o Fale Conosco, que tem lá no nosso site, comunidadegerandovidas.com.br. Tem um campo lá, Fale Conosco, específico para você mandar sua dúvida, sua pergunta, sua mensagem. Tá bom? Pessoal, volto a falar. Esse ano, a gente já está aí basicamente no final do ano, é uma época aí de muitas vagas temporárias, né? Então apareceu esse caminhão de vagas aí para a área da saúde. É a última chance aí para você que deseja trabalhar na área da saúde com essa quantidade toda de vagas. E depois aparece aí uma ou outra vaga, mas não 256 vagas como apareceram agora. Tá bom? Então essas são as informações aí desse vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe. Tchau, tchau.